O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Sim, na balada eu zerar, não faz bom esquema É culpa da morena, do beijo da morena Sim, eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena